Foi acontecido nesse dia 6 de setembro de 2018 aqui no KM28 da BR-153, próximo ao rio Jacaré, próximo em Jacarezinho O acidente envolveu dois caminhões, sendo um deles um caminhão canavieiro que acabou tendo problemas mecânicos e parou sobre a rodovia na terceira faixa O caminhão Ford Cargo, segundo o motorista, ele seguia no mesmo sentido quando teve a sua visão ofuscada pelo sol e quando ele percebeu o caminhão, ele tentou desviar, mas não conseguiu Desviar de tudo, acabou colidindo com a traseira da última carreta Felizmente, não teve ferimentos, não tivemos vítimas, felizmente somente os danos materiais dos veículos Mas está dando bastante trabalho para as equipes da concessionária O motorista do cargo foi atendido pelo socorrista da concessionária mas liberado do local, que graças a Deus não teve ferimento nenhum E foram danos de grande monta no caminhão Que agora está sendo realizados os trabalhos pela equipe da concessionária para retirar esse caminhão do local, para evitar mais acidentes aqui As equipes da PRF já tiveram por aqui, realizaram aí a sinalização As providências aí, cabíveis ao caso O caminhão cargo ficou bastante destruído Felizmente aí não tinha ninguém aí como passageiro Somente o motorista Que felizmente não teve ferimentos graves aí A equipe aí, o guincheiro aí da concessionária Estou trabalhando para fazer a remoção desse veículo do local O trânsito está lento no local também Pois duas faces da rodovia aí foram interditadas Está sendo feito o tráfico agora pelo acostamento Uma das mãos de direção pelo acostamento O sol, ainda se percebe que o sol aqui atrapalha a visão Que foi o que acabou causando o acidente Que o motorista do caminhão cargo Não conseguiu visualizar o caminhão E teve sua visão aí atrapalhada pelo sol Quando ele percebeu, ele já não conseguiu desviar Mas felizmente aí só dando os materiais E aí foi para vocês aí Mais uma matéria e mais uma notícia Do Tabajara Notícias Do Tabajara Notícias